Salve drovinha do YouTube, salve quebrada rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no canal insanamente E aí rapaziada, procurados pra notícia bombástica, finalmente conseguimos liberar a monetização do nosso canal rapaziada Agora nosso canal tá com a monetização ativada, provavelmente agora você vai ver anúncios dos nossos vídeos aí né rapaziada Então é vá pro troco, nós tá monetizado troco, agradeço a todos aí que ajudaram nessa batalha longa, nessa corrida imensa aí Agradeço a todos de coração rapaziada, e agora rapaziada, agora é definitivamente rapaziada Agora vocês tem que assistir os vídeos, tem que assistir os anúncios beleza, anúncio de curtir você assiste ele todo rapaziada Se tiver anúncio grande você pode dar uma pulada nele beleza, mas é isso aí rapaziada Agradeço de coração a cada um que tá aqui no canal, e a cada um que vai chegar no canal Então, se você for novo ou nova agora no canal, tiver chegando agora de paraquedas, já sabe né Dedinho no like, inscreve-se no canal, ativa as notificações, e seja muito bem-vindo ou bem-vinda no nosso canal né rapaziada E lembrando, um forte abraço pra cada um, e agradeço de coração a todos que estavam nessa grande corrida Ajudando a gente a monetizar o nosso canal né rapaziada, então era isso aí Monetizamos nosso canal, vou deixar a print aqui mostrando aqui Que o e-mail do Youtube dizendo que nós já tá dentro do programa de parceria do Youtube rapaziada Então é isso aí, monetização ativada rapaziada Obrigado de coração a cada um que tá fortalecendo o nosso canal rapaziada Finalmente nós conseguimos monetizar nosso canal mais uma vez Quem é bem antigo aqui no canal sabe que eu tenho um canal desde 2015 Eu tinha monetizado o canal antes Mas com essas atualizações em termos de políticas que o Youtube colocou Isso retirou a monetização do meu canal Aí pronto, aí graças a Deus e a graças a todos vocês aqui Estamos monetizados mais uma vez rapaziada Então, vou tomar todo cuidado aqui pra continuar com essa monetização E continuar firme e forte com esse canal rapaziada Então quem puder compartilhar o vídeo com um amigo ou amiga Pra chegar mais gente assistindo aqui Pra chegar mais gente se inscrevendo no canal Nós agradecemos rapaziada Então é isso aí rapaziada Forte abraço pra cada um que tá aqui nesse canal rapaziada De coração mesmo, agradeço a todos aí Eu sei que a batalha de todos aqui foi grande rapaziada A corrida foi grande aqui Muitos e muitas estavam a nos ajudar a assistir nossas playlist de vídeo A ajudar a pegar as horas do canal E todos colaboraram e ajudaram E finalmente nós chegou o tropa Conseguiu a monetização Então se você vê a anúncio aí você já sabe né Nós tá monetizado patrão Então valeu rapaziada A cada um que tá aqui no canal, beleza? De coração, obrigado mesmo rapaziada Sem vocês eu não conseguiria chegar aonde eu cheguei Então gratidão sempre rapaziada a vocês Vocês? São vocês que me motivam a continuar com esse canal São vocês que me motivam a trazer conteúdo A trazer vídeos e mais vídeos aqui pro canal Então é isso aí rapaziada Não esquece Dedinho no like aí né Aperta no botão de se inscrever E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Né rapaziada? É isso aí rapaziada Obrigado a cada um aqui que tá no canal E a cada um que vai chegar Valeu rapaziada Um beijo pra cada um aí Valeu E um forte abraço aí pros brothers Valeu rapaziada Um beijo pra ti Um beijo jeninho Tchau Um beijo jeninho